O DJ do baile vai te pegar gostosa O DJ do baile vai te pegar olha a piroca O DJ do baile vai te pegar olha a piroca O DJ do baile que vai te passar visão O DJ do baile que vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Então joga essa cheira, cai em cima do pau durão Então joga essa cheira